No centro de Maceió e aqui nós temos perto da onde tem a feira de artesanato tem uma entradinha na praia que tem o pessoal fazendo artesanato e vendendo artesanato na praia Olha que bonito aqui, ó Sandálias Opa Olha aqui, um monte de coisa aqui, ó, pra conhecer aqui em Pajussara na praia aqui, na Orla Marítima de Maceió Olha que coisa bonita aqui, ó Tem artesanato, chinelos, coisas hippies, coisas de boneca Olha aqui, ó, mais coisa aqui, ó Olha que coisa bonita Aqui, ó Aqui, chinelos, ó É a feira de artesanato Nós estamos do lado aqui na Orla Marítima de Maceió Do lado da feira de artesanato E o pessoal aproveita uma entrada e faz aqui Alguma coisa de revenda também Mas com muito turista, movimento garantido, né? Então, é venda certa Muitas coisas que acontecem aqui Eu vou mostrar os lustros aqui, ó Bonitos os lustros aqui Olha que coisa bonita Então, logicamente, lugar com muito turista Tendência é vender bastante Então, bastante cliente andando Turista pela Orla Marítima Marítima e Alva Ferienta Aqui, ó Olha o visual dela com muito turista Arquita-se Tendência Marítima Marítima Obrigado.